Pararara, tá no ar. Começou o show do esporte. Mais um jogo emocionante. O time vermelho, Laranja, que depois a gente vai confirmar o nome. E o outro time é o Escamburgo, né? O time do Marcelo Rezende. Depois a gente confirma aí o time do Junior Cesar, qual é o uniforme, né? Tá lá, depois a gente vê lá, né? Esse é o Bernardo Totti. Experiente, time do... Vamos ver o Escalay. O Yuri. E agora o Yuri tá de 11, hein? Tá literalmente em Barcelona, o Yuri. Camisa 11 agora. No ano passado foi 9. O Neymar no Barcelona é 11. Aliás, o Neymar carregou o Barcelona nas costas contra o PSG. O gol que incomandou a vitória. Márcio, obrigado pela força aí, Márcio. Valeu. Segue o jogo. Por cima dele, por cima dele. Não dá pra brincar, não, foda. Boa! Porra, retornou um bom esfilho, cara. Que ele foi esfilho, tá? Boa aí, ó. 1x0. 1x0 não, 0x0. Vamos lá. O time do Ginocela tem o próprio Ginocela, né? O André, o Fabrício, o Alexandre, o Yuri, o Rodrigo Sosa, do Estemporão e o Everton. Leandro Carrara tá na reserva. O time do Marcelo Rezende tem o próprio Ricardo, o próprio Marcelo Rezende, Rodolco, Luiz Felipe, Bernardo Totti, Paulo Ribeiro, Fábio Baiano, Bruno e o banco deu Túlio Maravilha. Túlio tá no banco também. Túlio vai entrar durante a partida, o Eterno, camisa 7, de General Severiano. Caramba, sujou a calça. Boa, boa. Ai, caramba. Vamos lá. Sujei a calça. Eu não sei se sujo a calça. Devo ter passado em algum lugar. Boa, boa, cara. Lateral. Luiz Azul, o Gerard Bale. Luiz Felipe, o Gerard Bale. Perdeu pro Everton. Lá vai o Passarinho Brocador. Passarinho Brocador também tá dentro. O Eterno... É, caramba. O Eterno Artilheiro. Agora tá de 9. Eita... Passarinho Brocador. Passarinho Brocador. Ele que foi disputado por vários times. Ele é disputadíssimo. Teve o passe disputado, Passarinho Brocador. O jogo continua. O jogo continua. Segurou. E aí... E aí... Vai, 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 vai! E aí... Vamos lá Lateral Luiz Puper, o Gareth Bale, jogou no Marcelo Rezende Marcelo Rezende errou a jogada, até o Fabrício Jogou no Yuri, mandou para o gol Gol Laço É dele, Yuri guardou na rede do Ricardo Guardou legal, Yuri Está aí o Neymar do futebol Ele mais uma vez provou que é o Neymar Está aí o Yuri Outra vez o Yuri fez o gol É o Neymar do time laranja É, é um cara Já pegou lá e guardou na rede do glorioso Ricardo Guardou legal Segue o jogo Júnior César já começou na frente do time laranja Olha a ponta caiota, Paulo Ribeiro contra o André Lopes Olha a jogada Segue o jogo Olha a jogada, vamos lá Um abraço Segue a partida Olha o perigo Olha o perigo Bola fora Um para o Bayern Robert, abração Robert Valeu Bayern de Munique venceu O Chaco 04 venceu Agora O time do Júnior César vai vencendo Aí o goleiro Cássio, o goleiro do Corinthians Contrataram o goleiro Cássio Aí ele foi Foi, foi, foi bem Segue o jogo Olha aí Olha o gol Para fora Cartão do Júnior César é essa Bernardo Totti O ex-jogador Da seleção italiana Ainda queriam ele na última Copa A Itália está mal Desde que o Totti saiu da seleção italiana A Itália não passa da primeira fase É ironia É ironia Não desistindo A Itália não está acertando o pé Fábio Baiano Para abrir a cobrança O veterano Mas mandou longe Experiente Fábio Baiano Ele que jogou muitos anos de Flamengo Muito tempo no Grêmio também Olha a jogada Número 10 Fabrício Jogou no Everton Segue o jogo Vamos lá Aí o André Lopes Fez a cobrança Júnior César Pega o jogo Traz de novo Traz de novo Ricardo Olha a jogada Número 11 Yuri Ele que já começou fazendo gol Tem o Passarinho Brocador na área O ataque deles É um ataque forte O Yuri E o Passarinho Brocador Os dois estão jogando juntos Vamos fazer o seguinte Deixa eu tomar um café Break comercial Voltamos em seguida Com o show de hoje Tchau Tchau Tchau